Nenhuma quantidade de ansiedade vai mudar o seu futuro. Nenhuma quantidade de arrependimento vai mudar o seu passado. As pessoas não querem a sua opinião, elas querem a sua anuência porque elas já decidiram o que vão fazer. Baster.com. Mais de 20 anos de educação financeira e investimentos. O pessoal pediu aí, ah, faz a live aí, que nem você faz os bodes. Então, quem conhece o meu bode, que é o meu podcast, eu falo muito de coisas da vida e tal, não só de investimento. Então, pediram para eu fazer uma live aí parecida, então eu trouxe esse assunto que é isso está sob meu controle? Faz parte de tudo na vida e dos investimentos também. O quanto vocês perdem na vida com coisas que não estão sob seu controle? O primeiro slide só precisava esse. Então, coisas que importam, coisas que eu controlo, o teu foco tem que estar só aqui. Aí vem sempre, ah, mas é... Ah, e o lazer, o cinema, eu vou jogar um... Não, essas coisas também importam, fazem parte da vida. O que não importa é, por exemplo, a vida dos outros, o que os outros falam de você, casamento de celebridade, celebridade que traiu a outra celebridade, isso é que não importa. Coisas da sua vida importam. E as coisas que você controla, porque as que você não controla, não adianta. Não adianta você se preocupar com coisas que você não controla. Então, olha como é coisa pra caramba, e se você botar teu foco só aqui, como a tua vida vai melhorar e vai se tornar eficiente. Porque você não vai perder tempo, força, energia com coisas que não importam e coisas que não estão sob seu controle. Esse daqui é parecido, né? Coisas que a gente fica obcecado e as coisas que realmente importam. Não só coisas que não importam, mas coisas que a gente nem sabe se vai acontecer. E a gente fica obcecado e se preocupando com isso, quando a vida fica muito mais simples e fácil, quando você consegue colocar o teu foco só no que você controla e só no que você pode se impor. A felicidade e a liberdade começam com a compreensão clara de um princípio. Algumas coisas estão sob seu controle e outras não estão. É uma libertação. Já está difícil carregar os meus erros, não vou ficar carregando dos outros. Então, as coisas que você não controla não são culpa sua e você não é responsável por elas. Então, tira esse peso das suas costas, tanto em coisas grandes como coisas da natureza. Eu não estou discutindo, por exemplo, vai aparecer depois, a importância das mudanças climáticas, nem quero discutir. Mas você não tem o poder de mudar isso, você tem o poder até de, dentro da sua vida, tentar ser o melhor possível para o meio ambiente. Com as coisas pequenas, você pode fazer, dividir o lixo, não usar água de mar, não sei o que, se você pode fazer isso. Mas você não é responsável e nem tem que carregar isso nas suas costas. Assim como as pessoas próximas, amigos, parentes, não sei o que, que resolve fazer day trade, que resolve vender o apartamento, comprar tudo de OIBR, que resolve ficar viciado em aposta esportiva. Não está sob seu controle. Tira essa ansiedade de você. As pessoas não querem a sua opinião, elas querem a sua anuência porque elas já decidiram o que vão fazer. E, além do mais, nem tudo errado dá errado. Então, quando você se mete, tu te torna eternamente responsável por aquilo que palpitas. E, principalmente, os erros e o caminho que os outros escolhem não estão sob seu controle, não são sua responsabilidade, não são sua culpa. Ah, a pessoa fez isso porque eu não fui lá e falei para ela, deixa de ser arrogante, você não tem esse poder. E cada um segue o seu caminho. e o caminho do outro não é o seu e não quer dizer que o do outro está errado. Não sei. Não sei. Sei lá. Para mim, é errado. Então, eu não vou por esse caminho. Não estar sob seu controle não quer dizer que não possa te afetar. Então, um exemplo. Uma tempestade alagou a sua casa e você tem que levar a família para outro lugar. Você não tem controle nenhum sobre a chuva. E não importa ou que você se preocupasse com isso, você não ia mudar a chuva. A chuva ia cair da mesma forma. Mas você tem controle sobre ter reserva de emergência e aí ter patrimônio e poder mudar para outro lugar que não alaga, ter um bom plano de saúde e um bom médio e com a reserva de emergência pegar a sua família e levar para um hotel. Você não tem controle sobre coisas que você não tem controle. mas porque você foca nelas, você não controla o que você pode controlar. E muitos caem na fantasia que focando nelas vão mudar. A tempestade vai alagar a sua casa e vai alagar a casa de todo mundo. Não importa quem acha que controla a chuva ou não, quem votou nesse ou votou naquele, quem se importa com mudança climática e quem não se importa. então vai ter todo mundo vai ter a casa alagada. A diferença é os que focam no que tem controle vão sofrer menos com a casa alagada. Os que focam no que não tem controle vão sofrer mais. Você não pode fazer nada em relação às coisas que você não controla. Mas focando nas que você controla, as que você não controla vão te afetar menos. todo mundo que fica achando que controla a tempestade porque fica na internet discutindo tempestade vai sofrer mais com a tempestade do que quem foca no que controla. Isso vale para qualquer coisa na vida e isso tem tudo a ver com os investimentos como eu vou mostrar. E como eu falei de exercitar a burrice, vocês todos que ficam na rede social o dia todo discutindo nessas imbecilidades espiando culpa achando que estão fazendo alguma coisa para melhorar o mundo vocês não estão fazendo nada. E o pior vocês vão sofrer mais com o que quer que aconteça porque a tua energia está na merda e quando você bota energia na merda a merda cresce. Quando você bota energia em coisas boas coisas boas crescem. As coisas ruins que não controlamos continuarão ruins independente de nos afetarmos com ela ou não. Se afetar ou reclamar não muda nada e só piora o efeito que essas coisas ruins terão sobre nós. Então vocês quando os bons se calam que é uma das frases para fazer com que as pessoas virem escravas vocês estão piorando o mundo e a vida de vocês porque quando você foca na sua vida no seu trabalho na sua melhora você está de certa forma melhorando o mundo você está evoluindo e você pode começar a ajudar o próximo. Quando você foca na merda na rede social e ficar discutindo coisa inútil o dia inteiro você não está ajudando ninguém você não está fazendo nada de bom para ninguém o mundo não vai melhorar nada vai acontecer e a tua vida vai piorar você não está fazendo nada e isso serve para política e governo os que focam o dia inteiro em política e governo são mais afetados por esse do que os que ignoram tudo isso e só pensam em evoluir o governo e os políticos vão te prejudicar foque neles ou não mas vão te prejudicar menos se você foca na sua vida e na sua evolução do que neles um governo ruim prejudica todo governo é ruim mas um governo pior prejudica mais quem fica o dia inteiro discutindo política com desconhecido na internet do que quem cuida na sua vida então não interessa o seu lado ideológico todo mundo que está discutindo política na internet pode entrar um ou outro a tua vida vai ser pior não não escapou de governos péssimos e de países que entraram em crise brava os que ficaram discutindo escaparam os que focaram na sua vida fizeram reserva de emergência investimento no exterior passaporte em dia e tchau quando a coisa começou a piorar nesses países que estão muito ruins quem ficou lá discutindo política não sei o que está lá até hoje seja contra ou a favor quem focou em evoluir na sua vida pessoal em se proteger e em controlar o que controla porque esse governo aquele aquele outro não está nada sob seu controle agora em controlar o que controla está sofrendo menos com esses problemas a menor minoria é o indivíduo então defenda a menor minoria que existe que é o indivíduo e a sua família e ah não isso é um egoísmo danado não não é um egoísmo porque você já resolveu a sua vida da sua família já tirou um peso dos outros conforme você vai evoluindo você vai ajudar o próximo você vai poder pagar mais a faxineira dar uma gorjeta decente para o rapaz que entrega o iFood dar uma gorjeta decente para o garçom pagar a escola do filho da filha do porteiro e aí você está realmente melhorando o mundo enquanto que todos esses que estão na internet achando que são juízes do mundo e se achando perfeitos estão só contribuindo para piorar o mundo e não estão fazendo nada e não estão resolvendo o problema deles e quando se se a coisa piorar de verdade não vão estar preparados pare de se preocupar com coisas idiotas vida de celebridade esses dias que a companhia futebol americano teve um exemplo do nível de imbecilidade que estão as pessoas um jogador de futebol americano começou a namorar Taylor Swift e aí botaram um jogo no domingo que não era o melhor jogo botaram no horário nobre porque ela ia lá assistir o jogo só porque filmavam ela na arquibancada o jogo teve a maior audiência da história então pessoas que nem assistem futebol americano ficaram assistindo porque filmava ela na arquibancada olha o nível de imbecil que estão as pessoas eu tenho nada contra ela nem conheço direito a questão é o quanto as pessoas estão se imbecilizando com isso isso é uma coisa que não tem importância nenhuma na tua vida todas essas não tem importância nenhuma na tua vida você ser torcer por um time não tem nada de mais faz parte da vida vai lá assiste o jogo com os amigos não sei o que mas você começar a viver isso você ficou idiota porque o time lá de futebol tá cagando pra você os jogadores tão cagando pra você você tá só fazendo papel de idiota então opinião dos outros o que se perde tempo com isso tá todo mundo cagando pra você ninguém tá nem aí pra você esquece os outros e coloque seu foco em melhorar a sua vida foca na sua vida na tua saúde no seu trabalho e nos seus relacionamentos aí a sua vida vai melhorar a vida é 10% que acontece com o ruim e 90% como você reage ah, mas caiu uma enchente uma tempestade caiu o prédio caiu e o cara morreu tá bom exemplo de exceção que você só emburrece tem coisas que não tem proteção tem imponderável que não tem jeito você vai atravessar a rua o cara avança atropela te matou sabe coisas podem acontecer na vida que não tem jeito mas você só pode colocar as chances a seu favor então a tempestade que alagou a sua casa é 10% 90% é se você tá preparado pro imponderável e como você reage a isso porque problemas vão ocorrer na vida de todo mundo e vai ter gente que vai viver o problema e que vai parar a vida ali e vai ter gente que vai continuar como diz Marco Aurélio tudo que aparece no caminho se torna o caminho a tranquilidade que vem na sua vida quando você para de se preocupar com o que eles falam com o que eles pensam com o que eles fazem e só se preocupa com o que você faz você não controla os outros mesmo que seja pai, mãe filho você controla um pouco depois você não controla mais irmão amigo você não controla ninguém muito menos os desconhecidos tá todo mundo aí o tempo todo estressado com o governo que faz isso que faz aquilo que faz não sei o que que vai errar você não controla nada disso para de se preocupar ah o presidente falou isso o deputado falou aquilo olha o que ele falou ai meu Deus do céu para nem ouve nem lê nem vê a natureza de governos é serem ruins países são fronteiras artificiais para ter um governo para ficar te tungando e ai vai entrar um vai entrar outro ai você se ilude que agora é o do lado que eu gosto depois é do lado que eu não gosto é não sei o que é tudo uma porcaria cuida da sua vida é uma libertação vocês vão deixar de ser escravo os bons estão sempre calados porque os bons não fazem propaganda da sua bondade seja bom mas não fique preocupado em provar para os outros que você é bom o bom está calado quando os bons se calam não os bons estão calados os bons estão fazendo o bem seja uma pessoa de bem faça o bem cuide da sua vida faça o bem seja uma pessoa boa mas não se preocupe em provar que é uma pessoa boa o que querem colocar nas suas costas que o mundo a mudança do mundo a melhora do mundo a melhora do país não sei o que está sob sua responsabilidade você tem que participar você não isso é exatamente para tudo continuar a mesma coisa participar é cuidar do seu cuidar dos seus ser uma pessoa de bem e ajudar o próximo como Madre Tereza fala não se preocupe com números ajude quem você puder e comece por quem está mais perto você tem a obrigação de ser uma pessoa de bem de fazer o bem só isso você não tem obrigação de resolver tudo ninguém vai resolver tudo isso é uma fantasia que te deixa numa escravidão faz parte disso o overthink que é pensar demais eu vivi muitas coisas terríveis na minha vida algumas delas realmente aconteceram faz parte disso a ansiedade permanente quando isso acontecer você resolve e resolva o que tem que ser resolvido que for real então fica uma ansiedade eu falei da mudança climática fica as pessoas sofrendo faz a sua parte se é uma coisa que te preocupa faz a tua parte sei lá o que você pode fazer usa menos água faz aquele negócio de lixo faz vê as coisas que você pode fazer e faz tinha um pessoal esses dias passou na praia recolhendo lixo faz parte de um grupo desse de recolher lixo na praia faz o que você puder fazer mas não adianta você ficar sofrendo com isso a gente não tem conhecimento exato do que vai acontecer e eu novamente eu não estou dizendo que não é um problema eu não tenho conhecimento científico para dizer o quanto esse problema é mais ou menos importante eu sei que muita gente já chutou coisas e errou então eu não sei agora não adianta eu ficar ansioso com isso eu posso é tentar ajudar da forma é sempre a mesma coisa é o pensamento de mudar o mundo é inútil as pequenas coisas são as que você pode fazer e como diz Madre Teresa o que eu faço é só uma gota no oceano mas se o oceano não tivesse essa gota ele seria menor nenhuma quantidade de ansiedade vai mudar o seu futuro nenhuma quantidade de arrependimento vai mudar o seu passado então são duas coisas inúteis duas coisas totalmente inúteis você vive ansioso pelo futuro e arrependido pelo passado com a lama do ser tudo que você fez na vida é o seu caminho que você teve que passar por isso que você está aqui agora é daqui para frente tentando melhorar daqui para frente o que passou você não pode mais mudar é só o que você pode fazer mas melhorar daqui para frente não é ficar ansioso com o futuro é tentar ver hoje o que eu posso fazer todo dia você vai dando o seu melhor e o seu melhor muda a cada dia porque ninguém é um robô e vai melhorando e vai melhorando e vai melhorando é o que você pode fazer a paz está na aceitação a aceitação da imperfeição da incerteza e do que você não pode controlar não tem que entender tolerar ou até esquecer as coisas mas se você quer paz você tem que aceitar as coisas não vão ser perfeitas as pessoas em volta de você não vão ser perfeitas pare de julgar a aceitação da incerteza é incerto mesmo nós não sabemos o que vai acontecer e a aceitação principal do que você não pode controlar porque até essa polarização absurda que é uma estratégia de controle porque a Inglaterra mostrou isso na época que ela era o maior império do mundo dividir para controlar então você via os países criados na África dividiam as tribos e botavam duas tribos inimigas juntas então essa polarização absurda política em todos os sentidos a ponto de não falar com parentes não falo com outro é não posso namorar porque é do outro lado político é simplesmente uma estratégia de controle e vocês estão sendo idiota útil disso de um lado ou de outro tanto faz e faça uma reflexão da mesma forma que eu falo muitas vezes olha só porra você está seguindo esses youtubers de giro-giro de day trade não sei o que de acertar cenário não sei o que você está seguindo há quanto tempo ah eu estou seguindo há três anos o que aconteceu nada né absolutamente nada só se ferrou você está fazendo aposta esportiva há quanto tempo o que aconteceu fala a verdade nada só piora você está na internet discutindo política perdendo seu tempo coisa que você não controla não sei o que como é que está a tua vida duvido que esteja boa ninguém tem vida boa assim então é uma questão de refletir esse caminho está dando certo esse caminho está melhorando a minha vida indo para os investimentos o que você controla risco custo tempo comportamento o que que você não controla o retorno a rentabilidade ninguém está interessado nisso todo mundo só está interessado nisso aqui aqui em custo eu colocaria é o quanto você arrisca e não é cotação e tudo isso 99% dos canais de youtube das pessoas que lidam com o mercado o foco está só no retorno na rentabilidade em tudo isso você não tem controle sobre isso o produto é um resultado do processo você tem controle sobre o processo então vou estudar investimento só vou investir no que eu entendo vou deixar lá quieto vou focar no meu trabalho e tal é o processo daí vai vir o retorno na rentabilidade você foca no retorno na rentabilidade o processo vai ser um lixo e o retorno na rentabilidade vai ser um lixo também aporte tempo e valor o valor você não controla totalmente mas você controla investir em valor no que você acha que tem valor o foco no seu trabalho para você poder evoluir no trabalho ganhar mais e poupar mais o foco em aportar todo mês e deixar quieto daí você vai enriquecendo o que todo mundo vai atrás o que todos o mercado financeiro joga para você como a live anterior que eu fiz de como o mercado leva o seu dinheiro é adivinhar cenário adivinhar o que vai acontecer é acompanhar a cotação rentabilidade é aqui que está todo mundo você tem controle sobre isso? não, você não tem nenhum controle vocês tem controle sobre para onde vai a cotação sobre rentabilidade sobre se a bolsa vai subir e cair se os juros vão subir e cair se o país vai entrar em recessão você não tem controle sobre nada disso mas é nisso que está seu foco e é nisso que está para onde o mercado te leva por quê? porque é aqui que o mercado vai fazer você girar 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 para entregar o teu dinheiro para ele e aqui é o que você controla e aqui é a forma que você enriquece mas aqui não tem graça porque aqui aportar nos trabalhar não tem graça o que tem graça é aqui é aqui que fica todo mundo sempre que você está com a manada você provavelmente não está no lugar certo também ficar contra a manada também não é o certo o certo é ignorar a manada e fazer o seu que você não tem graça nada Legenda por Sônia Ruberti